Fala galera do Brape, tudo certinho com vocês? Eu sou a Poliana, aqui da Isamotis MX. No nosso vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre um colete muito bacana, muito show, que tá crescendo cada vez mais no mercado, é uma marca que tá cada vez mais apostando em qualidade, durabilidade e custo-benefício, que é o colete Combat da Matos Racing. Então, se você quer saber tudo sobre esse colete, fica até o final do vídeo, vem comigo e roda a vinheta! Fala galera, eu tô aqui com o colete em mãos, tá? Eu peguei ele na cor laranja, mas ele também tá disponível na cor branca e preta, e ele vem no tamanho PMG e GG, então depende do seu tamanho de tórax, do seu tamanho de peitoral, vai corresponder ao tamanho do colete. Mas vamos falar um pouquinho dele aqui pra vocês, então, que esse colete, gente, ele realmente veio pra revolucionar. A marca apostou tudo nesse colete e ele veio com um custo-benefício, o melhor custo-benefício do mercado hoje é esse colete aqui, tá, pessoal? Ele veio, então, com uma grade ali de sistemas, com uma grade de proteção bem grande e com um custo maravilhosamente perfeito, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, que é a Matos Racing, que sempre aposta nisso, né? Então, vamos falar um pouquinho desses componentes aqui desse colete, né? Ele veio todo feito a sua carcaça em polipropileno, tá? O polipropileno, ele é um material muito robusto, um material que contém alguns capacetes, que contém alguns equipamentos, tá? É esse material aqui, ó, resistente, que vai garantir com que seu peito seja livrado de pedradas, de qualquer outra coisa, tá, galera? Era muito legal. Ele veio, então, todo robusto mesmo. A forração dele é feita em EVA, tá? Mas não é esse EVA que a gente conhece aqui, né, de material escolar, por exemplo. É um EVA propriamente para os equipamentos off-road, mas é uma forração confortável, com tratamento antimicrobiano, tratamento antibactericida. Ela você consegue lavar bem tranquilamente, tá? E eu recomendo você não deixar secar no sol, porque desbota, estraga o colete também, não é legal. E aí, ele veio, então, com esses ajustes aqui em velcro, muito interessante. E além disso tudo, ele veio com um fechamento de engate rápido. Isso facilita a vida do piloto assim, galera. É muito rápido de você abrir e fechar o colete, o que vai te proporcionar uma coisa mais rapidinha de colocar, fechar, fica bem tranquilo para você andar. É um colete, ó, bem levinho, tá? E com várias entradas e saídas de ar nesse colete, o que vai fazer com que ele seja confortável, que não fique tão quente com ele, que ele te proteja do necessário, né? E é acima do necessário, obviamente. E além disso tudo que eu falei para vocês, o custo-benefício desse colete hoje está sendo o melhor no mercado. Sim, foi comprovado perante pesquisas que ele tem o custo-benefício melhor. Óbvio, tem coletes mais barato que ele, mas aí não se comparam à tecnologia que esse colete traz. Então, da categoria dele, ele tem o melhor custo-benefício, com a melhor tecnologia, com o melhor sistema para você que está iniciando aí no mundo off-road, ou para você que está querendo trocar de colete para um melhor, né? Esse aqui é uma ótima opção para você. Além disso tudo que eu falei para vocês, ele veio então em várias colorações, né? No preto, no branco e nesse laranja. E além disso tudo, ele veio com o tamanho também bem tranquilo, uma grade de tamanhos ali que vai abranger todo mundo, que vai servir todo mundo. E tem ajustes também em velcro que vai facilitar a vida, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, é muito importante para mim. Compartilha esse vídeo com seus amigos que querem trocar de colete, ou que querem entender um pouquinho mais a funcionalidade de cada colete. Compartilha com eles. Não esquece, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, é só descer para baixo, clicar no botãozinho de inscrever, ativa o sininho, que aí quando eu postar vídeo vai aparecer para você, você vai ficar por dentro de todas as novidades, tá? Eu já falei sobre vários coletes aqui no meu canal, já falei sobre vários equipamentos. E se você ainda quer ver algum vídeo que eu não trouxe aqui, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês, e anoto sempre para estar trazendo os vídeos pedidos aqui nos comentários, tá? Se ficou com alguma dúvida também, pode deixar nos comentários. Se você já usa ou já ouviu relatos de quem usa, pode deixar aqui nos comentários também. E esse colete, ele está disponível então nas cores que eu vou fazer para vocês, nos tamanhos que eu já falei, no nosso site, que é esse aqui, o www.isamotesmx.com. O link está na descrição. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, o Instagram e o Facebook estão aparecendo aqui embaixo para vocês. Links todos na descrição. E também na nossa descrição vai ter o nosso WhatsApp, o nosso telefone de todos os vendedores aqui. Então se você já quiser chamar a gente para garantir algum equipamento, ou para garantir alguma peça, chama a gente aí, tá? A gente não atende só a linha off-road, mas atendemos a linha de bikes, e linhas de motos de rua também, equipamentos para viagem, tudo isso para vocês. Então é só chamar a gente que a gente vai atender você da melhor maneira. E é isso aí pessoal, um beijão, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho